Música Falei de Deus uma realidade Falei de Deus uma realidade Que Ele fará de ti, linda verdade Que Ele fará de ti, linda verdade Música Falei de Deus uma realidade Falei de Deus uma realidade Falei de Deus uma realidade Falei de Deus Eu tenho que fazer isso. Você é a Klappe, você é a Klappe. Só um pouco. Klappe, a 5ª. Uma realidade. Fazer de Deus uma realidade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Fazer de Deus uma realidade. Fazer de Deus uma realidade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Fazer de Deus uma realidade. Fazer de Deus uma realidade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Fazer de Deus uma realidade. Fazer de Deus uma realidade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Fazer de Deus uma realidade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Que Ele fará de ti, linda verdade. Amém. 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 Jetzt kriege ich schon lange von blaue Füße. Ist kalt. Jetzt kann nur noch passiert sein dass die Kamera steht. Was halten Sie für acht Minuten. Schluss, россий character- Etwa. Nein, aber es läuft noch. Da. Du bist sehr wichtig. Viel Sohn. Nicht unterbauen Obrigado.